Música 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 Want het was toch gratis? Mastin graad had ik wel betaald voor? Maar, het was wel heel mooi meegenomen dat het gratis was. Omdat of je kinderen die niet zo heel veel geld hebben, dat daarvoor kunnen doen Dat moet zo lukken eigenlijk, dat niet alleen gelijk is met dat vlak. Het is zo leuk. E elevação. E elevação. 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 Lá. E aí. E aí. O nosso irmão. E aí. Olha como você está preparado. Ok. Vamos agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou comprar isso. Isso é uma boa natureza. Isso também é um vento em Verte Zinic. Isso é um pouco mudado. Então, isso é uma fita. Então, vamos ver. Vamos lá. Vamos ao te ver em volta. Vamos lá. Não estamos agora. Tchau. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Nós estamos aqui agora. Nós estamos aqui. Foi um grande coisa. Aqui está tudo bem. Então, você não precisa ser morto? Não, não. Não, não. Não, não. O que? Não, não. Não, não. Isso não é muito bom para suas vacas. O único que você pode fazer é com a cora de borstel. Eram todos eles. Mas elas estão quase no tempo. Nós não sabemos isso. Porque você não encontrava isso. Você não encontrava as cora de cora de cora. Corada de cora de cora de cora de cora. Cora de cora de cora de cora de cora de cora de cora. Quando elas estão com o cora de cora de cora. E isso não. E aqui está. A parada de cora é um eu estou de cora de cora da cora. É um fonte que ela foi pra dizer que ela foi muito saudável. E aqui está muito saudável. Ela é um fonte de cora. Ela foi muito saudável. quando eles têm problemas com a ruia, mas esse caninho não tem problemas. Você vê que eu vou fazer com os caninhos muito bem. Eu vejo sempre a reação de vídeos sobre isso. Mas é normal que eles estão fazendo isso. Sim, isso é normal. Essa época do ano, todos os beijos. Catos, cães, cães... Eles precisam ir embora. Meufin está aqui, então eles não conseguem ter batalha, mas tudo bem, e nós vamos comer.